Olha a beleza dele, colher suíno, fraldinha, pão, carne, queijo e salada. Vai uma barriguinha de porco, sequência de carnes pra comer com vegetariano. Petinho de ovo de codorna. Agora eu vou mostrar pro Gabriel como é que come de verdade essa parada. Bom dia, Sunshine. Estamos no meio da Liberdade ali, ó. Olha ali, Viás. O que que é ali? Aí, já chegou aí, Liberdade. Estamos na Avenida da Liberdade. Não tinha visto a placa, né? Não tinha visto a placa. Hoje é dia de festival de... Espetinho. Não, Yaktori, Viás. Que é Espetinho. Você fala, Yaktori, a galera não vai saber, pô. Vai sair do vídeo. Festival de Espetinho, R$59,90. E você pode pagar uma taxa de R$15,00 pra você jogar mais de 500 jogos. Você pode ficar se divertindo. Se você quiser alugar, levar pra tua casa, se você quiser comprar. Tem a banquinha de jogos aqui na lateral. Tabuleiro. RPG. Tem o dia do RPG que vem a galera ficar batalhando entre as mesas. Pô, muito irado. Vem comer com nós. Aí, Viás, já jogou genga, já? Uma vez. Aí, tu vem aqui, ó. Monta aqui tudo. Tá pronto pra jogar e comer, mano? Cada espetinho que eu como, você tem que tirar uma peça. Quem derrubar, acontece o quê? Paga a conta. Tá ligado como que é, né? É só puxar a paradinha aqui. Joguinho do informe. E o que você encostou tem que puxar. O jogo já veio, as regras a gente que cria. Bora. Olha que maneira. Estamos no Bodogami. Aqui você tem um QR Code. Esse QR Code é a sua comanda. E você pede tudo na... Você viu isso aqui? Aí, aqui tem umas bebidas únicas da casa. Aí, se liga. Butter Beer do Harry Potter. Você coloca pra adicionar. Adicionar ao carrinho. Enviar pedido. Aí você coloca o teu QR Code aqui, ó. Aí, já era. Já foi pra minha comanda. Já foi computado e já foi pedido. Vamos colocar alguma coisa pra comanda do Vinhais. O Lava Lamp, que são as esferas do dragão. Você viu ali, Vinhais? Pior que não é. Só é o nome do bagulho Lava Lamp, mas parece muito as esferas do dragão. Adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho. Enviar pedido. Aí vai aparecer minha cara ali. Aí, ao invés da minha cara, eu coloco o QR Code do Vinhais. Será que tá de ponto cabeça? Foi. Pedido enviado com sucesso. Cara, tecnologia maravilhosa, né? Estamos aqui na quinta-feira. É o único dia que tem um festival de actores. No título tá Rodízio do Espetinho. Festival do Espetinho. Porém, aqui eles chamam de actores. São mais de 10 tipos de actores de carne. E tem os vegetais também, os vegetarianos. Tem vários jogos diferentes pra você ter aquele momento RPG. Tem um dia da semana que é dedicado à trivia. Que é uma interação entre os garçons. E as mesas são como se fosse um campeonato de várias mesas jogando. Então, quem ganhar, ganha algum prêmio, ganha algum brinde, ganha alguma coisa. E que não importa, né? O importante é só você se divertir e ganhar. Aí, na quarta-feira, tem um pessoal mais focado em RPG. E fim de semana, volta os actores também. Porém, não é festival. O festival é só na quinta-feira à noite, das 6 às 9 e meia. Eu tô muito empolgado, Fiaz. Que comecem os jogos. Cada vez que eu puxar um espetinho, que eu comer um espetinho, vai ter que puxar um aqui. Entendeu, Fiaz? Entendi. E se divertir sem ganhar também, né, Gabe? É, não. Se eu ganhar, tu paga a conta. Só se diverte quem ganha. Já puxei um, puxa um aí, Fiaz. Beleza, puxou os dois de baixo. Da hora que os jogos começam a ser divertidos. Tira de baixo agora, mano. Não, agora é tudo, pô. Temos aqui as nossas esferas que explodem com sabor canela. Eu achei que ela explodia, ela não explode. Ela é tipo uma macia, como se fosse um arroz doce. Dissolve na tua boca. Mas, irmão, isso aqui é muito doce. E olha que é difícil você me ouvir falando nesse nível que eu gosto muito de doce. E aqui, a famosa do Harry Potter. Esse é realmente delicioso. Caramba, muito bom. Chantilinho em cima. Parece ser caseiro da casa. Bem gostoso, bem cremoso. Essa daqui é não alcoólico, tá? Pedir não alcoólico tem os alcoólicos, porém... Parece ser rei. Porém, a gente tá gravando, a gente prefere não pedir um não alcoólico. Mas essa é a ideia. O que chama cerveja é manteigada, minha. Ah, do Harry Potter. É, foi o que eu falei no começo. Ah, é? Foi mal. Como a gente bebeu duas vezes, vamos tirar mais um. Vai lá virar e tirar outro. Joguinho da paciência esse aqui, hein? Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Bang. O que significa bodogami? Bodogami vem da palavra board game. Pronunciado em japonês, claro. Bodogamo. Decidiram substituir o final, que seria game por game, que significa deus. Assim fica deus do tabuleiro. Board game. Tudo isso falar de japonês. Eu não sei falar de japonês, perdão. Jogos de tabuleiros existem há milhares de anos. Tem sites que falam 5 mil anos, tem lugares que falam 7 mil anos. Muito louco. Até hoje a gente se divertir com um tabuleiro. Esse energético é zero calorias, sem corantes e o melhor, sem açúcar, pra você manter sua dieta. Bang! O melhor energético do mundo. Preparei pra vocês aqui os nossos reactores, né? São a especialidade da casa. E todos eles são assados na brasa, finalizados no molho tare, um gergelizinho por cima. Nós temos filé mignon suíno, muito bom. Yactores de linguiça, linguiça toscana comum. A barriga suína, yactores de fraldinha. Pele de frango. Coração. Esse aqui sobrecoxa com bacon. Sobrecoxa com neguinha, que é a cebolinha. E yactores de tulipa. Brócolis, shiitake, ovo de codorna, cebola, abobrinha e berinjela. Eu gosto muito da sensação de lugares asiáticos, onde há paz que passa, o atendente é super calmo. A beleza que eles tratam. É uma cultura e um povo que eu admiro demais. Olha a coisa mais bela. Apresentação disso daqui. Olha esse coraçãozinho, viés. Você que é fã de coração. Olha a beleza dele. Bonitinho. E todos com molho tari, né, Gabe? E com toquezinho de gergelim. E todos feitos no brasa. Sem brincadeira. Um dos espetinhos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Esse é do que, Gabe? Fulé suíno. Bem gostoso. Você vê que são pequenos, pra você poder comer bastante. E a variedade que tem de vegetariano, eu devia ter trazido minha irmã. Animal, tem shiitake ali. Shiitake é lindo. Porque o shiitake tem uma textura, parece que tá comendo gordura, né? Eu pedi algumas coisas fora, pensando no vinhais. Olha o que veio aqui. Toshi de shimeji. Eles gostam bastante de pão aqui. É um pãozinho bonitinho. Não, de cogumelos, na verdade, né? Uma salva de palmas pro padeiro dessa loja. Que pão gostoso. E as apresentações bem bonitinhas, né, Gabe? Cara, as apresentações, parece que tudo é delicado, tá ligado? Parece que eu tô no menu degustação de carnes. Olha o tamanho dessa linguiça. Eu diria que a linguiça é a que vem mais carnuda aqui. Esse eu nunca imaginei que veria. Esse é o único que eu não fico vontade de comer. Pô, sério? Pé de frango é extremamente saboroso. Mas eu achei estranho. Eu acredito que aqui deve ser bem focado no Japão. Você que é japonês, você come pé de frango por assim? Caraca, é muito bom, hein? É um dos mais saborosos que eu comi. Gorduroso também. Parece que eu tô comendo um tutano. Cara, esse daqui me ganhou muito. Fraldinha. Quem disse que espetinho não tem ponto? Deu pra ver? Rosinha. Eu gostei, porque quando você pensa em espetinho, você fala, caramba, às vezes eu compensa eu ir numa churrascaria do que num rodinho de espetinho. Porém, eu duvido que numa churrascaria você vai ter essa variedade completamente diferente daqui. Achei bem errado, velho. Esse é um dos vídeos que eu tô impressionado. Sério? Virei aqui. Eu nem comi nada, mas eu voltaria a comer. Essa loja é totalmente pensada no Vinhais. Olha o hamburguinho deles. Pão, carne, queijo e salada. É isso. Não tem nem molho, do jeito que eu gosto. Não vou te mostrar a parte de baixo. Bem maionese. Pãozinho macio. Vamos ver se a carne vem ponto? Do jeito que tu gosta. Olha aqui. Exatamente do jeito que eu pedi. Carnezinha, ponto menos. Não sei se você lembra daquele pãozinho, ou se você já comeu, aquele pão de ovo que vende no mercado. Acho que é panko, talvez, que faz. Mais amarelo? É, ele mais amarelezinho. Parece ele. Nossa, a carne deles é muito boa. Qual é uma barriguinha de porco? Eu não sei a diferença de uns quatro espetos aí. É o questionamento onde eu comer, né? Você que tá assistindo, o que você acha que é esse aqui agora? Parece frango? Parece suíno. Qual que é o frango? Qual que é o suíno? Eu acho que esse é o suíno. Esse daqui dá pra diferenciar, né? Tulipinha. Tá chegando mais. Pode chegar, irmão. Aí, ó. Mais coração pra gente. Os vegetais faltaram. Vai. E aí, descobrimos. Você que votou, você que teve um momento ranking. Esse daqui, frango com bacon. E o outro? Cara, frango com negui. Olha aí, ó. Os dois frangos, você tem tempo. Você já comeu negui? Que não. Nunca ouviu falar, minha vida. Será que a cebolinha, eles só chamam de um nome diferente? Tulipinha também. Igual a espetinha que eles chamam de aktore? Prefiro com bacon. Meu ranking até agora, barriguinha de porco primeiro. A melhor até agora. Faldinha na sequência. Pensando nos convencionais que você vai comer amarradão. Coração muito bem apresentado. Ranking surpresa. Isso daqui você vai com expectativa bem ruim. Caralho, pele de frango vai ser mó merda. Se você gosta de um sabor mais exótico, uma textura bem próxima da gordura, do tutano. Você fica mastigando um pouco de gordura. Não pode comer frio, tá? Isso daqui esfriou com uma merda. Você escolheu quatro até agora, né? É, dos exóticos, esse daí. E nenhum vegetariano, Gabe? Nenhum legume? Eu não comi legume, eu só comi o shiitake. Ah, verdade. E pra mim o shiitake pede pra todos os carnes. Desculpa. Mas, esse tosh aqui, irmão. Se você vem aqui e não tá rolando festival de espetinho, pô, esse tosh aqui é brincadeira. Eu vim aqui só pra pedir o pão da chapa com o requeijão que eles têm. É muito bom o pão deles, velho. E cogumelos é excelente. O outro tosh é seu, né, viés? Dá bala, manda a bala. Uma pena. Não. O único que eu não comi. Turipinha vem com dois espetos. Dois espetinhos é o único que vem. É mais largo, né? A gente tem que tirar com a mão, né? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Não sei. Ah, não tem osso? Tem osso, não tem osso. Com certeza. Turipinha? Gostosa, né? Gostosa a turipinha. Pô, a turipinha dos frangos é o melhor. Melhor que a própria pele. Por quê? Ela já vem pele. É um combo. Uhum. Muito bom. Caraca, a turipinha é fera. Hora de vegetarianas. Não vou comer vegetariano puro. Pedi sequência de carnes pra comer com vegetariano. Sequência de carnes. Na sequência o alho. Ele não é um alho assado, ele é um alho frito na churrasqueira, né? Pega um alho, pega o coração. Coração. Um alho. Hum. Não recomendaria você comer ele puro. Se você tá pensando em beijar na boca, não recomendaria nunca. Pensando em beijos, é o alho cozido. Caraca, isso aqui na churrasqueira, moleque. Já deu um sabor na minha boca toda, você já sente tudo. Temos aqui... Quiabinho. Quiabinho. Um vegetariano. Um carnívoro. Nossa, tem gente pro seu vegetariano. Vegetarianos lindos. Esse é o único que não vem. Tare. Com tare. Ele é braseado na manteiga. E um dos poucos vegetarianos que eu não preciso de carne. Come ele puro. Você aí sabe onde é bom comer, Gabe? É. É pra terra natal, né? Na praia. Bahia. É. Na Bahia também, mas na praia, pô. É legal tu comer milho no lugar que você não tava esperando. Eu não esperaria no rodízio espetinho, no rodízio de actores. Milho. Muito bom. Espetinho de ovo de codorna. Dá ali. Onde você imaginou ver esse? Ele é. Eu gosto, mas eu como com molho rosê. Esse daqui é o que eu tô mais com medo de comer. Como que eu como isso? Dá ali, pô. Mordida, que nem a... Morde aqui? É. Do lado. Porque ele não tem uma facilidade de tirar a parada, né? Morde assim. Isso, cara. Aí, ó. Monstrão. Cebolinha, delícia, cara. Me amarro. Hum. Cebolinha é maneira. Mais fraca que o alho. Tava com medo da cebola ser muito forte também. Cebola dá pra comer pura. Excelente pra um date. Uma cebolinha e uma carne, né? Eles escolheram muito bem a fraldinha. Fraldinha é excelente. Quiz do vegetariano. Esquerda, abobrinha. Direita, berinjela. É, que é a tua esquerda, né? Eu fiquei caralho. A sua direita, abobrinha. A sua esquerda, berinjela. Excelente. Esse aqui eu tava achando que era batata doce, sabia? Não, pô. A bordinha ali. Agora você me falou berinjela, me quebrou as expectativas. O que? Tu achou que era o quê? Batata doce. Ah, tu achou que era batata doce. Entendi. Por que tu não gosta? Porque berinjela, eu não sou muito fã. Tu curte berinjela? Quanto, mas tem temperada, vai lá. E é grande, né? Tem que comer muito grande, né? Consegue, pô. Nada de dar mordida. Tu gosta? A boca, porque quer mandar pra mim, né? Óbvio. Quer mandar pra meu irmão. Eu não sou fã de berinjela, você é fã? Eu gosto, pô. É mesmo? Eu comia todos os expectos daí, vegetarianos. Só que eu vou deixar pra você. Se fosse batata doce, eu amassava. Perguntei pra você justamente, porque eu tava na dúvida. Se será que viesse com queijo, viesse? Podia vir, né? Nada, podia. O braço é muito bom. Caso você não venha pra rodízio de espetinho, caso você venha em outro dia sem ser na quinta-feira, temos tradicionais frangos fritos crocantes. Ah, picante. Que sim, de falar essa parte redundante. Mas um picante suportável. Isso aqui me lembra muito aquele frango que eu comia no Sukiá. Sukiá é um dos poucos restaurantes de São Paulo que tem 24 horas. São Paulo fala que é uma cidade de 24 horas, mas depois da meia-noite só tem padaria, restaurante asiático e baladas. E pôr de gasolina. Não é uma cidade de 24 horas, como eu falo. Dos carrinhos pós-balada. E o quê? Dos carrinhos pós-balada. É, os carrinhos, os dogão, né? Mas delivery é muito bom. Delivery tem bastante coisa. Outra coisa que você pode comer aqui, parece uma macinha de pastel, os tacos, mano. Parece uma macinha de pastel dentro, tem uma carnezinha, cebola. Gostou? Não. Muito agridoce. Tudo que eu comi foi muito agridoce. Todos os espetinhos e tudo. Mas eu pediria um mini burger. E a textura do taco... A única coisa que não é agridoce, né, Gabe? O quê? Os mini burger. Mini burger. E os tacos são bem diferentes, mano. A textura dele, pô, não fui muito fã, não. Não pediria. Agora eu vou mostrar pro Gabriel como é que come de verdade essa parada. Porque ele fica carninha, legumes. Tem que comer separado, pô. Tô brincando. Você faz o que tu quiser. Mas, ó, eu me amarro. Como eu gosto de legumes, eu vou comer abobrinha sozinho, ó. Quero ver berinjela, irmão. Aquela berinjela, irmão. Cabe na tua boca, cara, berinjela? Inteira, sem precisar cortar no meio? Cabe tudo na minha boca. Meu Deus do céu. Então, abobrinha, muito boa. Eu gosto de abobrinha. Eu faço mesmo no papel alumínio, batata doce, aspargo. Puta, fica animal. Mas eu gosto de carne também. É que eu sou bastante fã de legumes. Vamos pro Brocares. Que felicidade que ele fala comendo os vegetais. É inacreditável, hein, meus veg do canal, hein? Vocês têm a representação de vocês. Caralho, o coube todo. Não é que uma máquina, não é como ele vem comendo os legumes? Eu tava mais ansioso. Shiitake, deixou até meio que pro final, né? Shiitake e coração, final. Bom shiitake? Caralho, muito bom shiitake. Caralho, coração. Já foi logo o oito. Hum, os dois, os três melhores. Coração, shiitake e abobrinha. Ah, tem um ovinho também. Ele não negou nenhum vegetariano. Esse é meu garoto. Chama no alho, chama no alho. O alho eu tava com medo. O alho tem que comer com alguma coisa, irmão. Não dá pra comer puro. Palme com o coração, confia. Aí, ó, agora ficou o coração no alho. Fica legal, né? Mas ele puro é brincadeira. O cara que pede só alho puro é muito doido. Tem uma coisa pra falar. Só uma coisa. Esse lugar é irado, isso tem que vir, velho. Surpreendeu muito. Caramba, meu brother. A gente até esqueceu de jogar. Foi tão impressionante os espetinhos que a gente deixou o jogo aqui e abandonou o jogo. Permita a fraldinha. Pega uma fraldinha. Confia. Demorou muito. Vai ficar só nos vegetarianos e coração. Sobremesa com minhas. Pô, bem bonita. Eu não sei qual que eu como o primeiro, brother. Eu acho que o da esquerda, irmão. Isso aqui? Não, o da esquerda é a minha. Desculpa. Porque o outro vai ser muito mais doce. Tirar aqui o folhinha? Não, não, não. Preciso comer. Isso aqui não come. Cara, que come, irmão. Come um pedaço da folhinha pra dar um sabor. Come aí. Pô, eu como com a sobremesa. Não, isso aqui tira. O galinha tira. Caramba, é tipo um sorvete. Essa parada, brother. É um sorvete? É. Caralho. Foi. Sorvete quente. O que tem quente aqui? Sei lá o que eu tô comendo, não sei não. É um sorvete que dentro tem alguma coisa quente. É tipo um brigadeiro parciliano. Pra dentro, ó. Hum, não vai dentro. Olha, minha surpresa de uva. Com sorvete de chocolate branco. Tá te surpreendendo esse lugar, minha? É que a uva dentro tava bem canta. Gostei. Agora vamos pra essa. Eu acho que eu vou gostar mais daquela porque sou... Pinha de limão, marshmallowzinho em cima. Olha que da hora. Flambadinho. Como se fosse um crepe, né, Vinhais? Eu acho que eu vou gostar mais daquele que eu gosto mais de chocolate branco. Mas vamos ver essa aqui, ó. Hum. Que delícia. Olha como é por dentro aqui, Gabe. Como se fosse uma torta de limão por dentro, né? Ah. Manda a bala. Hum. Bem bom. Mas o que ganha meu coração foi aquela ali, cara. Essa aqui, tu sente bastante o gosto do limão. Tem um marshmallowzinho por cima. Olha o limão saindo aqui, ó. Cara, é bem legal essa sobremesa aqui. Pra quem gosta de limão, eu não sou muito fã de marshmallow. Mas tá gostoso. E a massinha é bem... Não é mais crocante, é uma massa... Nem perto do sorvete. Sorvete é o melhor. Gostou, Vinhais? É um lugar que você voltaria? Voltaria amarradão. Não só voltaria, como vai voltar, né? Voltaria amarradão. Vou voltar. Pra gente jogar os jogos. Não, pra comer os legumes. Pra comer os legumes e o coração. E essa sobremesa aqui. A gente vai batalhar nos jogos. Hum. Depois você não vai batalhar comigo? Gopo. Eu sou bom em banco imobiliário. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.